Olá para todos, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Como Está Hoje, de que morreu o lendário ator Lee Van Cleef. Clarence Leroy Van Cleef Jr., mais conhecido artisticamente apenas como Lee Van Cleef, foi um ator americano famoso por ter protagonizado filmes de faroeste. Ele nasceu em 9 de janeiro de 1925, na cidade de Somerville, Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ele cresceu em um ambiente modesto e serviu na Marinha dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Após seu serviço militar, ele começou no teatro e, posteriormente, mudou-se para Hollywood em busca de oportunidades no cinema. Sua grande oportunidade veio em 1952, quando ele conseguiu um pequeno papel no filme Matar ou Morrer, estrelado por Gary Cooper e Grace Kelly. Embora seu papel fosse pequeno, Lee Van Cleef chamou a atenção dos produtores por sua presença de tela e seu olhar amedrontante. Foi no filme Três Homens em Conflito do Ano de 1966 que Lee Van Cleef atingiu seu auge como ator. Além destes filmes, ele foi destaque em, por uns dólares a mais, A Morte Anda Cavalo, Sábato Justiceiro, O Dia da Ira, O Dia da Desforra, A Fúria dos Sete Homens, O Último Grande Duelo, O Homem que Matou Facínora, O Retorno de Sábata, entre diversos outros filmes que colocaram Lee Van Cleef entre os maiores nomes do faroeste mundial. Lee Van Cleef era um ator que interpretava, na maioria das vezes, vilões, mas também heróis como foi o caso do personagem Sábata. Foram 40 anos de carreira aí. Mais de 150 filmes e seriados nos quais o ator esteve presente, Lee Van Cleef continuou trabalhando no cinema até o ano de sua morte. Em 1989, aos 64 anos de idade vítima de parada cardíaca, Lee Van Cleef já sofria de problemas cardíacos desde o fim dos anos 70. Ele morreu em sua casa na Califórnia, nos Estados Unidos. Clint Eastwood afirmou que não existe um bom protagonista sem um bom antagonista, fazendo referência a Lee Van Cleef, que é considerado um dos melhores vilões não só dos filmes de faroestes, mas da história do cinema, mesmo após sua morte, Lee Van Cleef não foi esquecido. Pelo contrário, ele ainda segue sendo lembrado e assistido nos dias atuais através dos filmes nos quais atuou. E você, o que acha? Já assistiu algum filme com essa lenda do cinema? Qual é o melhor, na sua opinião? Deixe o seu comentário, aquele like e se ainda não for inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever. Ative as notificações para não perder os novos vídeos que são lançados clicando no sininho e até a próxima! Tchau!